Separei três contos excelentes da Ligia Fagundes Telles, que estão entre os meus favoritos dessa grande escritora brasileira. O primeiro se chama As Formigas, onde nós acompanhamos um mistério que envolve duas estudantes universitárias, uma situação muito estranha que acontece num quarto de pensão onde ambas estão hospedadas. O segundo conto se chama Natal na Barca, um conto sombrio e cheio de simbolismos clássicos e religiosos, onde nós acompanhamos a narradora ouvindo a triste história de uma mãe, isso enquanto as duas fazem a travessia de um rio numa barca durante a noite de Natal. O último se chama Venha Ver o Pôr do Sol, um conto surpreendente onde nós acompanhamos um homem que convenceu a sua ex-namorada de acompanhá-lo por um passeio num cemitério abandonado, local onde eles poderiam ver um belo pôr do sol.